Fala galera, beleza? Aqui é o JillBR. Nesse vídeo eu vou mostrar como que faz para pegar o Ectoplasma na garrafa, que precisa aqui para fazer algumas melhorias no jogo. Durante o jogo você vai encontrar um espírito chamado Instanling. Conforme você for evoluindo no jogo, você vai encontrar ele aqui dentro do barco. E a primeira vez a Instanling vai pedir algumas coisas para você, tudo você vai cumprindo, e vai chegar um momento que ela vai mostrar esse evento de Ectoplasma na garrafa. Depois, quando você quiser pegar novamente, você tem que entrar na casa que a Instanling fica, que é essa daqui, que é a casa de hóspedes, e falar com esse tipo um peixe que tem aqui. Começar evento sim. Aí você vem aqui, sai daqui, você tem que pegar esses bichinhos aqui. Aí cada um que você pega é um Ectoplasma na garrafa. Então dá para você pegar vários aqui. E eles são bem rápidos aqui, eles correm, eles ficam escuros, quando você está longe, para você não ver onde eles estão. Aqui tem mais um aqui, ele está correndo. Só que a gente é mais rápido do que ele, então é tranquilo para pegar. Cadê os outros? Tem um aqui, deu um pulo aqui para cima. Cadê? Sumiu todos? Peguei vários, peguei 23 de uma vez. Aí acabou o evento. Se você quiser pegar novamente, você consegue. Vai estar aqui, só você falar de novo com o peixinho que vai estar aqui. Só que ele demora um pouco para aparecer. Então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo, pessoal. Agradeço a atenção de todos e valeu, falou, fui!